Oi gente tudo bem com vocês hoje vamos fazer uma receita de amaciante caseiro esse é um amaciante muito econômico com menos de cinco reais você vai tá conseguindo fazer ele dá para fazer amaciante por mês inteiro se você quiser também dá para fazer esse amaciante para vender que ele fica excelente aqui eu já começo ralando um sabonete essa é uma receita de amaciante caseiro gente tão econômica que a gente vai gastar apenas três ingredientes para tá fazendo ela terminei de ralar todo o sabonete agora eu vou transferir ele para uma outra vasilha porque eu vou colocar um litro de água em temperatura ambiente aqui junto com o sabonete essa água gente é para gente tá dissolvendo esse sabonete por isso que é bem melhor a gente ralar né porque aí para ele dissolver bem mais rápido mas se você não tiver o ralo corta ele em pedaços bem pequenos com a faca e também dá certo aí adicione um litro de água vou mexer um pouquinho aqui vou levar lá no fogão e vou deixar o fogo ligado até esse sabonete se dissolver por completo aqui no fogão gente é só aguardar o sabonete dissolver ele vai se misturar aí na água e não vai sobrar nenhum pedacinho dele vou só misturar aqui assim que ele já tiver dissolvido eu volto aqui aqui para mostrar como que ele fica Prontinho gente já dissolvi todo o sabonete ele ficou desse jeito eu aguardei o prazo aí dele tá esfriando quando eu fiz de noite e agora de manhã a gente vai dar continuidade na receita se você tiver com pressa dá para fazer aguarda umas três horas só dele tá esfriando para dar continuidade na receita aqui fora a gente eu trouxe o copo do liquidificador para gente tá continuando aí a nossa receita de amaciante caseiro aqui eu vou colocar a metade dessa mistura do sabonete porque vou bater no liquidificador e ele vai dobrar de volume então se encher o liquidificador vai entornar então coloca a metade se o seu copo for pequeno igual o meu vou colocar a metade vou bater durante uns dois minutos depois depois eu vou colocar outra metade vou bater por mais uns dois minutos terminei de bater todo o meu sabonete eu coloquei nessa vasilha bem grande é uma vasilha de oito litros gente e agora eu vou acrescentar um litro de água em temperatura ambiente eu gosto do meu amaciante mais concentrado quanto mais concentrado o amaciante for menos quantidade a gente usa né mas se você gostar dele mais fraco mais ralinho coloque um litro e meia dois litros de água agora em temperatura ambiente eu vou colocar apenas um litro de água eu tô aproveitando e já tô lavando aqui o copo do liquidificador com a mesma água que eu já ia colocar direto lá só que o copo garra bastante sabão então eu tô passando aí só para retirar o excesso do sabão e eu só vou dar uma misturada aqui para a gente dar continuidade na nossa receita de amaciante caseiro por enquanto eu só coloquei um ingrediente né que é o sabonete agora gente eu vou medir aqui 100 ml de álcool se você não tiver álcool pode estar substituindo esse álcool por 100 ml de vinagre branco aquele vinagre branco de álcool né pode substituir aqui eu vou colocar 100 ml de álcool eu havia reservado um pouco de água para o final para estar colocando junto com o sal vou colocar essa água no copo e adicionar uma colher bem cheia de água de sal dissolver bem ela aqui primeiro no copo para depois misturar junto com o restante dos ingredientes terminando aqui de fazer o amaciante caseiro gente olha como ele fica cremoso fica muito cremoso e super concentrado dessa forma ele já tá pronto já tá ótimo né ele ficou branco eu usei um sabonete branco mas eu vou querer mudar a cor dele não se preocupe que não vai manchar a roupa tá eu vou colocar apenas umas gotinhas de anilina corante alimentício para tá mudando a cor dele e eu vou fazer aí um amaciante caseiro rosa Prontinho amaciante tá pronto gente eu vou colocar ele agora no vidro olha a cremosidade como que ele cai no vidro é difícil até de descer se você for fazer ele um pouco menos concentrado vai render muito mais esse vidro que eu acabei de encher um vidro de dois litros 250 ele é um pouco maior do que o litro de dois litros né e esse pequenininho aí é um litro de um litro que eu uso para medida que eu também vou estar colocando nele então deu um total aí de três litros 250 de amaciante super concentrado e eu gastei menos de cinco reais mais para estar fazendo esse amaciante e ele fica de excelente qualidade a gente pode estar usando e fica muito bom o cheiro fica impecável né só você escolher um sabonete da sua preferência que vai ficar maravilhoso então foi isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o joinha para me ajudar beijão para você e até o próximo vídeo tchau gente